No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 23 e 24, a Palavra de Deus nos diz assim Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus Pai, essa palavra Deus é tua, essa palavra não pertence a uma igreja, a uma instituição religiosa Essa palavra não pertence ao homem, essa palavra é do Senhor Ó Deus querido, nós como homens não somos os criadores da lei Ó Deus, a nós compete a obediência, as leis instituídas pelo Senhor Por isso Deus, nós te pedimos que fale ao nosso coração, ministra-nos uma palavra Ó Deus querido, que não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos verdadeiramente ouvir Fala conosco Deus, em nome de Jesus Nós pedimos a tua bênção e desde já pela fé queremos te agradecer Atribuindo ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Bom, não sei se você estava conosco na programação de ontem Quando nós falamos sobre o tema, só uma coisa te falta O que nos chama a atenção no texto que nós lemos É que aquele homem, aquele jovem rico que havia se encontrado com Jesus Lhe fez uma pergunta Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E nós sabemos que, onde há uma pergunta, existe uma dúvida Ou seja, aquele homem não estava convicto, ele não tinha certeza da sua salvação, da vida eterna Então ele tinha ali uma dúvida E Deus é tão bom, que ele nos deu uma consciência que nos acusa o que é certo e o que é errado Então quando nós temos segurança, que nós estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas Nós temos paz Mas aquele homem, ele não tinha certeza Ele não tinha a paz no coração dele E é por isso que ele fez essa pergunta para Jesus Porque ele sabia que no fundo, no fundo, ainda havia uma coisa que ele precisava fazer Para que ele pudesse herdar a vida eterna Então no tema de hoje O modelo de um verdadeiro cristão Eu quero trazer uma comparação, eu quero fazer uma ilustração Baseada na vida do camelo Porque não é por acaso que Jesus disse É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Como eu disse ontem Certamente Jesus não é contra a riqueza Até porque a Bíblia diz que a prosperidade verdadeira vem do Senhor Que Deus, com a sua bênção, ele enriquece o homem sem acrescentar dores De fato, Satanás muitas vezes enriquece as pessoas Mas quantas pessoas que não falta dinheiro, mas falta alegria, falta paz Quantas pessoas aí desesperadas, mesmo tendo tanto dinheiro Mas, na verdade, a gente percebe que a questão aqui É que aquele homem estava impedido de seguir a Jesus devido as suas riquezas Então essa era a questão Não era o que aquele homem tinha Mas era o que aquilo significava para aquele homem Ou seja, aquele homem deu mais valor às riquezas que ele tinha do que a Jesus E todos nós, de uma certa forma, temos valores no nosso coração Agora, o importante é ter Jesus em primeiro lugar Foi ele mesmo quem disse Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas, ou as coisas que ele se refere Comer, beber, vestir, ter onde morar Nos serão acrescentadas Isso é compromisso de Deus conosco E o nosso compromisso tem que ser priorizar a Deus Então, por que que Jesus fala do camelo? Ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Por que essa simbologia? Por que? O que que esse animal tem de interessante? O que que nós podemos aprender com o camelo? Na verdade, eu quero compartilhar com você Que o camelo, ele é um modelo de um verdadeiro cristão A sua vida é um referencial para nós cristãos Você quer ver? Olha para você ver A primeira coisa que nós podemos ver Uma das características do camelo É que ele é um animal Constituído de grande capacidade Para enfrentar os desertos E as condições adversas Prestou atenção nisso? O camelo é um animal constituído De grande capacidade Para enfrentar desertos E condições adversas Ou seja Ser cristão É estar preparado Para enfrentar o deserto Nós sabemos que os dias são maus A Bíblia fala sobre isso O Senhor Jesus disse que no mundo Nós teríamos aflições Mas que deveríamos ter bom ânimo Porque ele venceu o mundo Nós sabemos, queridos Que o Antigo Testamento É uma representação Para nós do que é o Novo Testamento Do que é a vida cristã E o povo de Israel Estava escravizado durante 430 anos Ali no Egito E Deus enviou um libertador Chamado Moisés E quando o povo foi liberto Ali do Egito Eles tinham uma promessa De uma terra que manava Leite e mel Mas até chegar no cumprimento Da promessa Eles tinham Um deserto A enfrentar Entre a libertação E a promessa Existe um deserto Eu sei que você Como homem E como mulher de Deus Você tem promessas De Deus grandiosas Na sua vida Mas o que me chama a atenção É que a Bíblia diz Através do apóstolo Paulo Ele diz assim Lembrai-vos do povo de Israel Que eram 600 mil homens Fora mulheres e crianças E apenas 2 2 pessoas Entraram na terra prometida Que foi Josué E Caleb Imagine você Os estudiosos dizem Que era quase Ou mais de 3 milhões De pessoas E só 2 Alcançaram a terra prometida Então nós precisamos Aprender com o camelo Porque ele Tem essa capacidade De enfrentar os desertos De enfrentar as condições adversas Nenhum animal Na face da terra É tão preparado Como o camelo Para enfrentar o deserto E eu te pergunto Você está preparado Para enfrentar o deserto? Quantas pessoas Estão dando volta Como o povo de Israel Milhares e milhares Morreram Por causa da incredulidade Por causa da murmuração Por causa do pecado Porque não estavam preparados Para enfrentar o deserto Então o camelo É um modelo De vida cristão Para nós De um verdadeiro cristão Porque ele é um animal Preparado Para o deserto Você homem de Deus Mulher de Deus Você que nos ouve Hoje nessa programação Se você quer seguir a Jesus Se você quer ser Um verdadeiro cristão Se prepare Para enfrentar os desertos Se prepare Para enfrentar as dificuldades As condições adversas Quantas pessoas Desistem Volta para trás Ah, eu não estou aguentando É muita luta É muita dificuldade Mas lembre que Jesus disse Que o caminho da salvação É estreito A porta é estreita O caminho é apertado Que conduz a vida Mas o destino É o que de fato Nos interessa Nós não queremos a perdição Nós queremos a salvação Agora Se de fato É isso que nós queremos Nós devemos estar preparados Para enfrentar os desertos E as condições adversas Quantas pessoas Perderam as promessas Desistiram das promessas Eu quero dizer para você Que Deus não desistiu de você Mas quantas pessoas Abriram mão Porque encontraram Um deserto pela frente Mas ei Levanta a sua cabeça Olha para Jesus Olha que existe Uma nuvem de dia Uma coluna de fogo A noite Te conduzindo Te guiando Para que você possa Caminhar noite e dia Para que o seu deserto Seja mais curto Avance em direção As promessas de Deus Em segundo lugar O camelo Também nos ensina Algo maravilhoso Porque o camelo É o único animal Que se ajoelha Para ser Montado E conduzido Olha que coisa interessante O camelo Se ajoelha Para ser montado E conduzido O Senhor Jesus disse assim O Espírito do Senhor Está sobre mim Está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar a liberdade Aos cativos Sabe queridos Nós precisamos Submeter a nossa vida A Deus Isso é humildade Olha Nós não fomos chamados Para ter homens Ou seja Pessoas Governando Montando sobre a nossa vida Muito menos Demônios Quantas pessoas São cavalos de Satanás Instrumentos do diabo Mas Jesus Quer estar sobre a nossa vida Para nos conduzir A felicidade Para nos conduzir Ao propósito Da nossa vida Para nos conduzir Ao ministério De êxito Mas para isso Nós precisamos Submeter A nossa vida Ao Senhor Nós precisamos Ter essa humildade Para aceitar A direção de Deus Quantas pessoas Questionam As direções de Deus Às vezes O Espírito Santo De Deus Está usando O seu pai A sua mãe O seu pastor Está usando Pessoas Colocando pessoas No seu caminho Está usando A Bíblia Sagrada Para dizer Para você Que você está Na direção errada Que você precisa Se consertar Com Deus Mas quantas pessoas Resistem São teimosos Não se dobram Diante de Deus Isso não leva a nada A maioria das pessoas Que foram abençoadas Por Cristo Foram aquelas Que diante deles Se dobraram Foram aquelas Que diante deles Se humilhou Reconhecendo Quem é Deus E quem eram Elas mesmas Sabe uma frase Que eu aprendi Diz que Deus Sem nós Ele é Deus E nós sem Deus O que nós somos Você já pensou nisso A maioria das pessoas Vivem como se Deus É que precisasse Delas Deus sem a gente Ele é Deus Do mesmo jeito Mas e a gente Sem Deus O que nós somos Então o camelo Se ajoelha Para ser montado Para ser conduzido Deixa Deus Dirigir sua vida Sabe o que o salmista Davi disse O Senhor É o meu Pastor O que ele está dizendo ali Olha a minha vida Está na direção de Deus É ele quem guia É ele quem me dirige É ele quem me corrige É ele quem me ensina É ele quem cuida de mim É isso que ele está dizendo Eu não preciso temer mal algum Porque Deus está comigo Então tem essa característica Do camelo Que se ajoelha Para ser montado Para ser conduzido Seja dócil Seja tratável Seja servidor Tenha amor Pelo seu próximo Se entregue Para cumprir A missão de Deus Na sua vida Você sabe Que Deus tem um plano Na sua vida Em terceiro lugar O camelo Também nos ensina Algo tremendo Porque o camelo É um animal Que armazena Grande quantidade De água Para grandes travessias O camelo É um animal Que armazena Grandes quantidades De água Para poder Suportar o deserto Queridos Isso é muito forte É tremendo Os estudiosos Dizem que o camelo Chega a beber 80 litros De água De cada vez No inverno Ele pode suportar 50 dias No deserto Sem beber Uma gota de água Quando o calor É extremo Os estudiosos Dizem que ele Suporta até 5 dias No deserto Sem beber Uma gota d'água Pastor O que o senhor Está querendo dizer Com isso? Eu quero dizer Que nós precisamos Como cristãos Ter a capacidade De reter A palavra de Deus No nosso coração Quantas pessoas Na hora do deserto E da dificuldade Esqueceram Das promessas Que Deus lhe fez Eu me lembro Quando um novo convertido Em Belo Horizonte Uma senhora Orou por mim E me disse assim Olha, Deus manda te dizer Que ele tem uma grande obra Na sua vida Mas grandes serão As dificuldades Que você vai enfrentar Mas o senhor Tem uma grande obra Na sua vida E ela disse assim Para que Não haja dúvida Que é Deus Que está falando contigo Confirma E naquele momento Que ela tocou Na minha cabeça Deus tomou A minha vida De uma forma Sobrenatural Eu caí no chão Banhado em lágrimas A presença de Deus Me envolveu De uma forma Tão tremenda Sabe Muitos anos Depois se passou Para eu ouvir Desta forma A voz de Deus Mas todas As dificuldades Que eu passava Deus não precisou Falar comigo de novo Eu me lembrava Daquela promessa Que Deus havia me dito E eu me lembrava Deus me diz Que tem uma obra Na minha vida Eu não vou desistir Eu sei que Eu vou enfrentar Dificuldades Mas a promessa De Deus Vai se cumprir Na minha vida Porque Deus Não mente Se Ele prometeu Ele cumpre E isso me dava Segurança Quantas vezes Deus já falou Com você Mas na hora Do deserto Na hora Das adversidades Você se esquece De tudo Nós precisamos Armazenar Os remas As palavras Que Deus Trouxe Para o nosso coração Deus Já usou Pregadores Deus já te deu Sonhos Deus já te mostrou Na Bíblia E de repente Vem o problema Você esquece De tudo Esquece das promessas Que Deus te fez O camelo Armazena Armazene A palavra de Deus Vai na igreja Leva uma caneta Leva um papel Leva a sua Bíblia Anote Tudo que Deus Te falar Armazene Tudo no teu coração Registre A palavra de Deus Em quarto lugar O camelo Ele é um animal Cargueiro O que eu acho Interessante O que eu acho Interessante Aqui Nessa simbologia Que o camelo É um animal De carga Me chama a atenção Que quando Jesus Disse assim Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Ele disse assim Olha Tomai sobre vós O meu jugo E aprende-vos de mim Que sou manso Humil de coração Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Me chama a atenção Nesse texto Que Jesus Ele nos convida A entregar A retirar De sobre a nossa vida O fardo pesado Mas ele não Nos deixa Sem fardo Ainda que o fardo Dele É um fardo leve Nós temos Que carregar Interessante Quantas pessoas Acham Que seguia Jesus Nós não precisamos De nenhum esforço Mas a Bíblia diz Que o reino dos céus É tomado por esforço Então se você quer ser Um verdadeiro cristão Você tem que estar aberto Para carregar As cartas Que Deus vai colocar No teu coração Sobre a tua vida As vezes São lutas Provações Dificuldades Que vem Suportar o ministério Porque quem põe a mão No arado E olha para trás Não é digno Mas entenda uma coisa Jesus prometeu Que o fardo dele Seria um fardo leve Isso é promessa Ah pastor Mas o peso é muito grande Eu não estou aguentando Não deixe que Satanás Te engane Jesus prometeu O fardo dele é leve E se você está cansado Sobrecarregado Corra para os braços dele Ele traz alívio Ele traz conforto Ele te ajuda E também Uma outra lição Que a gente pode Aprender aqui Com o camelo É que ele é um animal Ruminante O que que isso significa? O animal ruminante É aquele animal Que quando ele está comendo Ele engole o alimento Depois volta o alimento Para a boca novamente Mastiga mais Mastiga 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 Engole de novo Depois volta de novo O alimento para a boca Mastiga 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 E engole de novo Ele faz isso Diversas vezes Qual a lição que isso traz para nós? Nós como cristãos Precisamos aprender a meditar Na palavra de Deus A Bíblia está cheia de texto Que nos convida a meditar De dia e de noite Para que a gente tenha cuidado De fazer tudo O que está escrito Na palavra de Deus Para que a gente não desvie Nem para a direita E nem para a esquerda A maioria das pessoas Que se desviam Da palavra de Deus São pessoas Que pouco conhecem a Bíblia Pouco meditam Na palavra de Deus Não leia por lei Não leia como um passatempo Sabe? Medite Alimente Mastigue Mastigue mesmo A palavra de Deus É importante mastigar Porque a gente não consegue Engolir nada inteiro Ainda que seja Por pequenas partes Vai diluindo A palavra de Deus Até que ela faça Parte da sua vida Você sabe Que nós somos feitos Daquilo que nos alimentamos Ou seja Se você se alimenta Da palavra de Deus Você vai ter uma fé viva Agora se você se alimenta De porcarias De coisas erradas É disso que você Vai ser feito Então construa Uma fé sólida Alimente-se Da palavra de Deus E em último lugar O camelo Nos ensina Uma lição poderosa Porque ele tem os pés Constituído de forma Que não atole No deserto Olha que coisa interessante Deus deu ao camelo Pés Que tem formas Para que ele Não atole No deserto Que coisa maravilhosa Você nunca vai ouvir Falar da história De um camelo Que ficou atolado No deserto Numa areia Numa situação Por quê? Porque os pés dele Estão preparados Para caminhar No deserto Ou seja Meu amado Que nos ouve hoje Deus te deu pés Para não atolar No deserto Pastor Mas eu não consigo Sair dessa situação Eu estou preso Nessa situação Não tem saída Isso é mentira De Satanás Porque Deus faz Os seus pés Como os da corça Você vai voar Em nome de Jesus Você vai correr Nesse deserto E se precisar voar Você voa Porque Deus te dá asas Como o da águia Então confie No Senhor Confie no Senhor Então nós precisamos Aprender com o camelo Este modelo De vida cristã Tem a capacidade De enfrentar Os desertos E as condições adversas Ajoelhe-se Deixe Deus Vir sobre a sua vida E guiar Conduzir O seu caminho Armazene Na sua vida As palavras de Deus Para o seu coração Os remas Aquilo que Deus falou Só para você Nunca se esqueça Nunca perca As promessas De Deus Carregue A carga Que Deus Colocar sobre a sua vida Que Deus Mandar você fazer Faça Não diga não Para Deus Uma vez Orando por um discípulo Deus me deu uma palavra Eu nunca vou esquecer Deus disse para ele Que ele era uma pessoa Que Deus amava muito Porque ele nunca havia Dito não Para Deus Sabe querido Será que você Tem costume De falar não Para Deus Ou na sua boca Só tem sim Para Deus Que o seu não Seja para Satanás Mas que o seu sim Seja continuamente Para Deus Rumine A palavra do Senhor E entenda Que Deus te deu pés Para não ficar atolado No deserto Siga em frente Porque existem promessas Que você Nem pode imaginar Que Deus já preparou Para você Promessas de conquistas Maravilhosas Essa é a palavra De Deus Para o nosso coração Eu queria passar Uma canção Para que possamos Meditar na palavra De hoje Marquinhos Gomes Não morrerem Se tudo está difícil A multidão Já te cansou O meu Deus Nunca falha E nunca falhou Se a luta É muito grande Ela te fez Perder a fé O meu Deus Entra na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural E veja o sobrenatural Quem tem promessa De Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Vence o mal Vence o mal Vence o mal Não morre Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa Não morre Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morre Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus Entra na guerra Beleza por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa De Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa De Deus Vence o mal Vence o mal Não morre Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morre Enquanto a promessa Não se cumprir A promessa não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa Quem tem promessa Quem tem promessa Não desiste não Estamos apresentando O programa do Ministério Batista Internacional Antes de orar, gostaria de mandar um abraço A mais alguns ouvintes que estão conosco Ao nosso irmão Alvinho, a Visão, Nilma A todos da geração Atos, a Jaine, o Tiago Silva O Esdras, Eduardo, o Edson e o Luciano Leles Que estão conosco hoje nessa audiência Deus abençoe a todos vocês E prepare o seu coração para podermos orar ao Senhor Maizinho querido, nós queremos mais uma vez te agradecer Já estamos perto do final dessa programação E te louvamos Deus, porque certamente O Senhor esteve na condução Do começo até o final O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso O Senhor se revela para nós O Senhor se manifesta, ó Deus querido A todos que te buscam Eu sei, ó Deus querido, que hoje O Senhor está tocando A cada ouvinte, seja na sua casa No seu carro, no seu trabalho Ó Deus, na sua escola, enfim Ó Deus querido, eu tenho certeza Que nesse momento, o Senhor está tocando, Pai Essas pessoas que nos ouvem Obrigado, Deus querido Ó Pai querido, por essa programação E queremos te pedir de uma forma especial A todos que nos ouvem no leito Ó Deus, ali no hospital Meu Deus, em nome de Jesus Levanta, Pai, esta pessoa Que está internada, que está enferma Meu Deus, leva a cura, Senhor Traz saúde, em nome de Jesus Oramos também, Pai Pelas pessoas que nos ouvem Dos presídios Ó Deus querido Este homem, esta mulher Ó Deus querido Que hoje está sendo tocados Ó Deus, pelo Senhor Por favor, Espírito Santo Traga a verdadeira liberdade Senhor, em nome de Jesus Apresentamos cada um